E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora olhar aqui, cara, a reação aí, a prévia do Neto pro jogo da Liberta, né, do Flamengo contra Corinthians, cara, vai pegar fogo demais, né, rapaziada? Então deixa aquele seu like aí já no começo, vamos ver o que o Neto aqui, que é a pessoa mais clubista do mundo, falou e os donos da bola, então partiu, pessoal. Cascão é viciado em botar gol, acho que isso aqui são os melhores gols do Corinthians contra o Flamengo, ah, tá, entendi, 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 é claro que é o Neto primeiro aqui, né, o bom do Neto é que ele é pouco narcisista, né, mano, beleza, deixa eu passar aqui, vamos ver. Perrengue na Band, aí Tatola, aí Denis, aqui, já tá aqui, ó, Perrengue na Band, arrebentou na audiência ontem, tomando uma aguinha do Perrengue, é água com vodka. Você tem certeza do que você tá falando? Não, nunca tive tanta certeza, um beijo pro Cláudio aí da SS, cesta básica pra esposa, pros filhos, Robert e Roberto, pra todo mundo, Robert e Robert e principalmente pro Breginho, que é o Dateno do Pantanal, Amarildo, Robert, todo mundo assiste nós lá. A Band precisa saber disso, velho, o mundo assiste nós, nós vamos pro Mato Grosso do Sul, todo mundo vê nós lá, Veloso, Souza, você trabalhou lá. É a brincadeira, cara, só assistir o Dateninho do Pantanal, Breginho, arrebenta aí, é o Dateno do Pantanal, vamos lá, bota o campeão do Flamengo, Cascão, que é um time muito forte e que o Corinthians tem que tomar cuidado. Presta atenção, Vitor Pereira, já chega a moeda, Santos, Rodinei, Itatuí, Davi Luiz, eu acho que a zaga, a zaga do Flamengo ou do Corinthians pode ganhar o jogo. Filipe Luiz, comentarista da Globo, tá jogando nada, João Gomes, joga muito. Eu te falei, cara, todas as vezes que o Neto fala do Filipe Luiz, ele fala que ele vai virar comentarista da Globo, ele não consegue, ele não consegue, rapaziada, ele não consegue. Crack de bola, aí o Thiago Maia, que é bom de bola do Santos, ou o Vidal. Do lado esquerdo, e Arrascaeta, pelo amor de Deus, você é monstro, você é monstro. Pedro, monstro, Gabigol, monstro, Everton, Ribeiro, monstro. Esse é um baita time que o Corinthians tem que saber enfrentar esse time, porque tem o segundo jogo. Veloso, Souza e Maravilha. É, o Corinthians tem a oportunidade de jogar o primeiro jogo em casa e tentar criar uma vantagem, né? Mas a gente vê o time do Flamengo, ofensivamente é muito forte. Defensivamente é verdade, tem suas dificuldades, mas o problema é que o Corinthians cria pouco também, né? O Corinthians não é um time que tem um ataque tão efetivo. Por isso que eu digo que talvez é momento de rever essa condição do Willian, porque o Corinthians não consegue criar, não consegue fazer muitos gols e o Flamengo tem realmente uma dificuldade defensiva. A zaga é lenta, o Felipe Luiz também está lento. Há muito tempo que ele não joga bem. O Corinthians pode apertar, mas infelizmente também, quando não joga, os dois meninos abertos, o Mosquito, o Adson também abertos. O Corinthians tem problema. Na velocidade, o Corinthians não consegue criar. Então o Yuri também não se encontrou nesse time ainda e essa dificuldade o Corinthians tem. A gente tem o Yuri lá no Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, que vai entrar no lugar. Você viu o Yuri Alberto? Ô Yuri Alberto, fala uma coisa pra você. Domina a bola, dentro da área. Sai, tá fora da área pra quê? Quer ficar fora, vai ficar correndo 90 minutos. Não precisa correr não, velho. Precisa fazer gol. Mano, vou te falar, o Yuri Alberto é muito ruim, maluco. Na moral. O Yuri Alberto é horroroso, cara. Na moral. Quem é que achou que esse cara valia? Não, o Zenit é completamente maluco da cabeça, né? O cara fez uma boa temporada internacional. O pessoal achou que ele é o quê? O Lewandowski, filhão. Tá maluco, cara. O Flamengo é um time muito forte. Muito. Tá melhorando muito com o Dorival Júnior. Pra marcar o Flamengo, no meu entendimento, é o meio campo ali que se arrebenta. Então o Corinthians tem Cantilho, tem Michael e tem Duqueiroz, meu irmão. E aí é onde vai ser a briga de cachorro grande. Quem tiver mais uma laranja pra chupar, vai pra dentro. O que você pensa desse jogo? E até o segundo, porque são 180 minutos mais os acréscimos. E eu até acredito que o... Quem é Pinto Jogo, sabe, Souza? Não, não sei. Alguém sabe? O Vitor Pereira colocou o ato aberto justamente por isso também. Vocês têm que ter sabido. Eu acho que o Vitor Pereira colocou o ato aberto justamente nesse jogo aí, justamente por isso. Que é um lado... A beirada do Flamengo é muito forte. Eu acho que o Roger Guedes perdeu a posição de não marcar. O Willian vai marcar do lado esquerdo e o Atos vai marcar do lado direito. E que tá certinho. E faz uma linha de cinco no meio. 4, 5, 1. Leva vantagem, né? O Patrício... Como que é? Lustô. Quem que é esse cara? Argentino? Argentino. É, Libertadores. Mas por que não pode ser o Brasileiro? Porque são dois grupos brasileiros. Porque é jogo brasileiro. O que que tem? Não pode. Não, não pode. Ah, não pode pela regra. É, pela regra. É, porque a Comebol, a CBF, a Confederação de Brasileira... Os caras são muito, muito organizados. Os caras seguem a lista, tudo que é certo. Não pode brasileiro, Vitor. Aqui não pode, desculpa, gente. Poderia sim. É que os árbitros brasileiros não têm moral. Melhor não. É, vamos lá. Putou quatro jogos do Corinthians. O Corinthians ganhou três. Esse é o cara. Vixe, meu pai. Então... Tem que ser argentino. Vai mudar daqui pra amanhã. O Flamengo vai subir isso aí. É, pronto. Vai entrar com a ação. Vai entrar com a ação no STJD ou Flamengo. Vamos só. Olha só. E o regulamento mudou. O Corinthians precisa entender que o regulamento mudou. Não é aquele regulamento do ano passado, que você tinha que fazer o resultado de todo jeito em casa. São dois times que têm grandes jogadores. O Corinthians também tem jogador diferenciado. Se o Renato Augusto volta nesses jogos aí, entra num jogo como esse, é jogador que joga jogo grande. Não é jogador que treme, maravilha. Não é jogador que fica balançando a cabeça, que não é jogador, não é miúdo. É, realmente. Quem entra num jogo como esse aí... Não, não é fácil. É jogador que disputou a Copa do Mundo. Ninguém falou que o Flamengo... Não, não. Não estou falando. Ninguém falou. Mas o Willian... Você quer falar do Willian? Não. Não. Porque o Willian não jogou nada. Tudo bem. Você pode falar, mas deixa o Souza falando. Depois você fala. É que você, você é maravilha. Você é daquele cara que o cara faz cinco gols no jogo, mas não jogou nada. É craque. Aí o cara é craque, entendeu? Não, não é craque. Tem que ver o que ele cria. O que ele puxa de marcação. O futebol vai muito além de você botar a bola dentro da rede. E nós é o Willian acabou, pronto. Nós é o Willian acabou. Nós é o Willian acabou. Entendeu? Maravilha. É isso aí. É isso aí. Fechado com ele e pronto. Se você não é, não é o Pobre Vaceu. Então vamos lá dar os homens dele. É o Pobre Vaceu. Você é o Pobre Vaceu. Vamos lá, você é o grande realista. Aliás, no Flamengo também é assim. O Gabigol nunca marca gol. O Pedro também não marca gol. Porque lá não faz falta. Eles não gostam disso. Então todo mundo lá no Flamengo, eles querem que os atacantes resolvam. Agora no Corinthians não. Os caras esperam o Willian. E o Renato Augusto faz 12 jogos que não joga pelo Corinthians. E isso também, você acha lindo? Mas ele não está machucado. Não dá para jogar, machucado. São 12 jogos fora. Não, machucado. Mas são 12 jogos fora. Mas ele está machucado. Ele veio para ser a sensação. Ele é um baita cara. Eu sei. Ele é um baita craque. Eu sei, mas é tudo lindo, mas não está jogando. Não é tudo lindo, não. Tem que respeitar a história dele. Eu não estou falando nada. Você está desrespeitando. Ele está machucado. Você está criticando o cara que está machucado. O Corinthians não conta com ele. E o Willian também. Mas quem falou que ele não vai ficar na reserva? Já li tudo que ele não vai jogar. Ah, você leu? Já li. Ah, legal. E se ele ficar? Ele está sempre... Ele está em transição ainda. Entendeu? Está no processo de transição. Você leu aonde? Jornais. O UOL. Não sei aonde. O UOL. Mano, cara, esse programa é literalmente um pessoal no bar tomando umas e discutindo futebol, cara. É literalmente isso, esse programa. Olha só isso aqui, cara. Na moral, é muito... Cara, isso é idêntico. Parece uma resenha entre amigos levemente alterados pelo álcool, né? Isso aqui, cara. E cada um mais clubista que o outro, né? É muito esse programa. O UGE é... Só para concluir. Só para concluir. O Willian é ruim e o Renato também. Eu não estou falando que o Willian é ruim. Você falou. Você falou. Faz tempo que você fala que ele é ruim. Não, mas pera aí. Faz tempo. Faz tempo passado. Presente é presente. No presente. O que o Willian tem feito para o Corinthians? Jogando muito. Quantos gols ele fez? Mas você vê jogador só por gols? Não, mas tem que resolver. Ele veio ganhando para resolver para o Corinthians. O time é o segundo colocado, maravilha. Então pera um pouquinho. Maravilha. Agora nós vamos falar de Flamengo. Quero saber. Flamengo e Corinthians. Eu não estou contra o Corinthians. Você está assim. É jogo difícil. Até o ano que o Pedro não jogava no Flamengo. Não, mas eu nunca falei nada sobre o Pedro. Porque, aliás, aqui a gente fala mais dos times. O time é o time de São Paulo. Agora, se você quiser falar... Eita! Se você quiser falar... Se você quiser falar... Se você quiser falar do... Então vamos lá. Se você quiser falar do time do Rio, vai para o Rio. Vai trabalhar no Rio. Aliás, lá eles não falam nada da gente. Então por que nós temos que falar dele? Nós que quer falar do Flamengo? Você que quer falar, porra? Nós é que pagamos o pau aqui. Então, você que está pagando o pau. Não, eu não estou pagando o pau. Eu estou falando a realidade. O que é Corinthians... Tá bom, sim, então. É pau, a pau. Caraca, o Neto estava... Tá assim, eu acho que eu nunca vi essa discussão. O Neto estava revoltadaço. Olha lá, ó. Se você quiser falar... Eita! Mano, que bate-boca isso aqui, cara. Na moral... É, assim... Desculpa, né? É porque o pessoal em São Paulo gosta de falar do Flamengo, né? Dá acesso, né, cara? Dá acesso, né, rapaziada? Dá visibilidade. Mas... Enfim, cara. O que eu ia falar? Eu até fiquei... Mano, eu até fiquei chocado com essa briga aqui, cara. Tá maluco. Olha o Netinho, irmão. Partindo para o fight aqui. Se tivesse, pô, dar uma espada samurai para cada um aí, irmão. Vamos resolver na mão, entendeu? Vamos resolver no duelo aqui, cara. Porque... Tá chegando nesse nível aqui o... O programa, né? Esse bate-boca incrível. E eu acho, cara, que o pessoal tá desesperado para enfrentar o Flamengo. Parece isso, né? O Neto tá... Tá querendo forçar uma barra aí que o Renato Augusto é um grande craque e tal. Que vai voltar para salvar. Né? Isso, mano, é meio fora da realidade, né? Porque o Renato Augusto não joga um tempão. Vai voltar sem ritmo e tal. Talvez fique no banco. Mano, é complicado, né, rapaziada? É complicado. O time do Corinthians é um time arrumadinho. Mas comparar o poder ofensivo aí dos dois é brincadeira. É igual comparar um... Um... Arco e flecha com um canhão, né, rapaziada? Agora, tudo bem. O Corinthians tem uma boa defesa. É um meio campo aí que marca bem. Pode equilibrar nesse sentido o jogo, né? Até com o apoio da torcida e tudo. Pode ser até que o Corinthians vença esse jogo. Mas vai ser complicado, mano. Vai ser complicado segurar os caras na volta. Lá no Maracanã, a torcida vai estar maluca, alucinada. Né? E Pedro igual um psicopata aí metendo 10 gols por jogo. Mas, enfim, rapaziada. É isso aí o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, por favor. Não esquece. Se inscreve aqui no canal também. E é nóis. Forte abraço. Valeu. E até o próximo.